Amiga, tô aqui sentada comendo aquele açaizinho E eu tô revoltada aqui porque o Uber não chegou, amiga Tive que pegar uma carona comigo de bike Eita, amiga, amiga, Uber chegou, Uber chegou, já já te ligo, tchau Envolvimento diferente, eu enfim não a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa invadirar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bom dia é sininho, tu vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A que cair é bola Envolvimento de parênteses Eu infinio a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se folgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bonde é sininho, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cair e rebolar A descer, a subir, a que cair e rebolar A descer, a subir, a que cair e rebolar A descer, a subir, a que cair e rebolar A que cair e rebolar A que cair e rebolar A E DG, escamação de peixe É bruxo A DG, escamação de peixe 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 A DG, escamação de peixe